Oi, amores! Olhem só essa dica da fita líquida da Cora. Então, ela tem uma aplicação muito top, não precisa de outras camadas. Uma camadinha só dela já é o suficiente. E ela ajuda na hora que a gente for fazer a aplicação de glitter. Então, aqui eu venho passando ela, ó, dessa forma, bem rente mesmo, tá, meninas? Aqui eu dei uma limpadinha porque eu lambuzei o dedo da cliente de base. Então, é sempre importante vocês passarem a fita líquida sem esmalte e depois vocês vêm com a base, tá? Aqui eu passo bem rente assim, olha pra vocês verem. Vocês que sofrem na hora de esmaltação e tal. E outra coisa, meninas, vocês também podem fazer assim pra fazer esmaltação. Então, me contem aqui se vocês querem que eu traga vídeo da unha toda desse jeito aqui pra vocês verem como facilita. Pra quem tem dificuldade na hora da limpeza, né? Eu vou trazer, então, vidinhos pra vocês usando a fita líquida. E aqui eu venho, então, passando aqui na unha por completo. Olha pra vocês verem como é fácil. E agora eu venho com a minha esmaltação. Aqui eu estou usando o lua perolado. Será uma misturinha que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E vocês notaram que a fita líquida, ela é branca. Depois que ela seca, ela fica transparente, tá bom? E aqui eu venho, então, passando na unha toda o lua perolado. Agora eu venho com os ases da impala. Serão duas camadinhas, tá, meninas? Então, aqui vocês podem passar na fita líquida e fazer a palitação normal que não vai sair a fita líquida, tá? Só quando vocês forem puxar. Então, passo aqui essa primeira camadinha. Olha, gente, esse zaza aqui, ele é muito lindo. Eu sou apaixonada nele em fazer misturinhas com ele. Passo aqui e olha que lindo que ele é. E esse palitinho que eu estou utilizando, ele é da Rose Cheia de Charme. Passei as duas camadinhas do zaza. Agora eu venho com uma camadinha do Paraíso da Impala também. Gente, ele é um rosa furta cor. Ele ficou muito lindo. Eu simplesmente amei ele. Eu achei ele um arraso. Então, ficou uma misturinha muito linda, super delicada. Olho pra vocês ver que lindo que ficou. E faço aqui, então, a palitação. Agora, com esse glitter da Mix da Ju, eu venho colocando na unha onde a gente colocou a colinha, tá? A fita líquida. E venho passando assim lá e apertando bem pra o glitter grudar bem na unha. Limpo aqui, ó, pra tirar o excesso. E olha pra vocês ver que facilidade, gente. Como a gente passou bem rente ali, então, olha pra vocês ver a esmaltação indo embora com a colinha. Vem aqui, então, com o palitinho, girando e sai super facinho, tá, gente? E essa colinha aqui, eu vou falar pra vocês que são uma das melhores que eu já experimentei. Então, olha pra vocês ver como ela sai facinho. Olha que legal. E pronto, a unha está pronta, economiza tempo da gente. E essa é a fitinha. Me contem aqui o que vocês acharam dessa fita, da esmaltação, dessa misturinha. Espero que tenham gostado. Comenta, curte, compartilha e se inscrevam. Um beijão. E aí